e no Ban de Esportes. Estamos abrindo mais essa transmissão para Tubarão e Foz Cataratas valendo pela décima oitava rodada da LNF dois mil e vinte e quatro. Ginásio externo do Brunão, Gustavo é o goleiro, Marinho tem a vinte e cinco, Dentinho quatro, Filipinho com a vinte e Dé com a dezoito. Kolobiski, tá aí, PH é o goleiro catorze, Léo Evangelista tem a quatro, Tiaguinho setenta e sete, Neto tem a cinco e o inânimo mago Leandro Lacar. Autoriza o árbitro. Saída da equipe do Foz, a bola está rolando em Tubarão. E olha lá, turma do Inho. Vem ali, Filipinho. Na dúvida, Inho. Agora eu dei a batida do Marinho, tava lá o Filipinho. O Filipinho não chegou até o Dentinho. Vem pra dominar Tiaguinho. Cocô lá em cima, pro Neto, na trave. Agora volta com ele, escorregou, né? Mago. Leandro Lacar nas estatísticas. Duas finalizações, tem o time do Tubarão, bateu o Foz na bola na área. Falta, falta em cima do goleiro. O PHL. Uma facilidade enorme aí no goleiro, mas hoje passou o resultado com ele. Vem de novo o time do Tubarão, Dentinho, bateu pro novo, spawn. É a movimentação e também na marcação ali, dobrada, né? Com a pegada, muito bom. Finalização, que é o mais importante, olha aí. Olha o Dentinho. Tá caminhando, né? Eu acho que, olha lá. Vem de novo o time do Tubarão, a batida pro gol, a defesa do PH. Aí todo mundo pergunta, né? Nós temos que dar todo parado, tem que dar pra atingirar, né? Tem que fazer o movimentar, tem que fazer a coisa acontecer. Olha o Murilo descendo, olha o Tubarão, ele faz o desvio. E que passa no Filipinho aí, no show da cara do gol. Olha mais uma vez a bola, batida pro gol pelo Marinho, bola pra fora. Até o goleiro pega, sai jogando o PH. Olha a batida direta pro gol, mergulhou de cabeça, o gol tá vazio. Gol! Gol! Laço! É do Tubarão! Olha só, a bicicleta do meio, o gol vazio, um gol ecológico, um golaço do artilheiro Bé! Olha só! E é claro, você só ganha com isso. Vem de novo o time do Tubarão, a batida pro gol, voltou de novo! Olha o passe, saindo ali pro Filipinho, Filipinho na frente, boa bola, batida pro gol do... Segura firme o goleiro, sai jogando rápido, pega, olha a batida, defesa do Gustavo! Três segundos, vem de novo, força a batida pro gol, de novo o Gustavo, toca na bola, escanteio! Do Eric mais de uma vez, né? Para o Tubarão, gol do Dé, zero para o Foz Cataratas. Nosso repórter na quadra, vem chegando ali, o... Braço bar, valeu! Ele se lançava, hein? Autoriza! Diego Wagner Silva, o árbitro da partida! A bola está rolando na vaga Neto! De novo o Evangelista recebendo, vai arriscar dali a batida pro gol! O desvio! tentativa do Pajé lá na frente, não conseguiu dominar a bola, a bola vem com o Tubarão, de novo o passe a frente, olha o segundo! Defendeu o goleiro PH! Vem pro contra-ataque o Foz, olha o Neto, arrumou na esquerda, boa chance! Gol! É do Foz Cataratas! Tiaguinho, olha só! Ele recebe o belo passe do Neto e bate por baixo do lado do goleiro Gustavo para empatar o jogo! Tiaguinho, camisa dentro! Acabou gerando um contra-ataque, ainda é a jogada do Tiaguinho! Olha de novo a chegada pelo... Uma pra cá! Faltando 15 e 30 pra terminar o jogo! Olha a batida pro gol de novo! PH! Não aplicou o cartão amarelo, a Fernanda melhor dizendo! Fernanda, Fernanda não aplicando! Olha a batida pro gol! A bola vai pela linha! Mais uma vez a chegada do Jean, a falta marcada, aliás, do Luan Parro, a falta em cima do Luan! E olha lá, empurra, empurra, cartão amarelo saindo do Magnus! Olha a bola tocada pelo meio, chegando o Foz, a batida pro gol e a defesa no Gustavo! Olha a sobra! A bola volta pro Tiaguinho, boa a bola pro Neto, a batida pro gol, pegou o goleiro, olha o giro, de novo o Gustavo! No fundo, olha a chance do Foz! Estou pedindo o toque de mão, não aconteceu nada, vem deitinho, olha a bola no fundo pro Jean, mandou pro gol, pegou o goleiro! O Tubarão, a bola vem pelo meio, quando acaba o jogo, zerou o cronômetro, fim de jogo! Um para o Foz Cataratas, der ao artilheiro do Tubarão fazendo o gol no primeiro tempo e no segundo tempo!